O Tribunal de Educação abriu uma sindicância para curar esse caso. Enquanto isso, diretores de escolas municipais, onde aconteceram as apresentações, estão afastados. Além da cidade de Deus, uma delas fica no centro do Rio, a escola municipal de Badá-Greia Correia. As outras escolas que também receberam a apresentação são da Maré, no C.S. Gustavo Capalema, no Engenho da Rainha, na principal Marechal Esteban Leite de Carvalho. O grupo foi proibido de se apresentar em outras unidades do município, de acordo com o autor. Em produtor da música, utilizada pela companhia de dança, existe uma versão criada para o público infantil. Saiu a música e, uns três meses depois, já veio a ideia de transformar ela em uma versão bem mais leve, devido à quantidade de crianças que abraçaram, por exemplo, os fãs. Muitas crianças adoraram a música. Então, transformou-se no cavalo, no sítio e danadão. Bom, e a gente procurou também a Secretaria Municipal de Cultura, que afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas para reaver esse valor de 50 mil reais. E ainda, de acordo com a faixa, a escolha do projeto foi realizada por uma comissão independente. Olha só esse caso, o menino é isso mesmo, de apenas três meses.